Bom, nós estamos aqui na frente da casa do Freud, em Londres, em 1800 e pouco, eu fiquei aqui. E antes de eu mostrar a casa, vou aproveitar, lembrando que eu estive aqui com a Fernanda e com o Adriano, e dizer um poema que tem muito a ver com esse momento que eu sacava. Só quem puder obter a estupidez ou a loucura poderá ser feliz. Querer, viver, amar, tudo isso diz. Perder, sofrer, chorar, vez após vez. A estupidez sempre achou o que quis no círculo banal da sua avidez. Nunca aos loucos o engano se desfez. Com quem um falso mundo o céu condiz. Há dois males, verdade e aspiração. E um só meio de combater os males. E conhecê-los bem, saber que são. Um o horror real. O outro é o vazio. Vazio como um vale, uma montanha que ninguém subiu. Tá vindo gente aqui. Beijo pra vocês. Tchau. 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 Época em que o Karl Marx estava exilado aqui também. Fez o Manifesto Comunista. Tchau. 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 Aqui é um bairro que há cento, cem anos, cento e poucos anos atrás, teria que ser muito doido, acho. Estilo das casas, coisa bonita. Então está aí, está apresentada a casa do Freud. Um abraço para ti, Fernando, e obrigado pela visita. Obrigado por assistir.